A gente vai falar agora do São Paulo, que luta por essa vaga no G4, é importantíssimo. Você vai entender agora porquê com o Renato Cury. Mais um machucado? Ah não, não é possível. Que susto, Nenê. Foi só uma bolada no rosto. E justamente no momento em que o São Paulo treinava jogadas ofensivas, André Jardini tem insistido nesses trabalhos com razão. Porque tá difícil de a bola entrar. Já são dois jogos em branco. Acho que é um detalhe, a gente tá trabalhando, tá evoluindo. Então acho que no momento certo, contra a Chapecoense, a gente tem um pouco mais de capricho. A gente consegue fazer os gols que estamos precisando. E o time que vai tentar a vaga direta no G4 é Jean, Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Edmar. Hudson, Liziero e Nenê. Elinho, Diego Souza e Everton. Depois que foi efetivado como treinador, André Jardini mudou um pouco o perfil de trabalho. E elevou o tom das cobranças. O Jardini tem esse perfil de cobrar. Não importa se é menino ou se é cara experiente, ele cobra do mesmo jeito. Então a gente entende o trabalho dele. O jogo de amanhã contra a Chapecoense tem uma ligação direta com o planejamento do São Paulo para a temporada que vem. Terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros colocados vale mais que uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Vale um início de ano mais tranquilo, com mais tempo de pré-temporada, mais tempo para montar o elenco. A pré-Libertadores começa em fevereiro. A fase de grupos, em março. Por isso, o jogo contra a Chapecoense é tratado como uma decisão. Tem que chegar lá, representar bem o São Paulo, fazer um grande jogo. Porque a gente sabe até para o planejamento do clube, essa vaga direta no G4 é muito importante. A vaga no G4 seria um prêmio de consolação para o São Paulo. A gente ficou bastante chateado de não ter conseguido brigar pelo título até as últimas rodadas. Então acredito que essa vaga de G4 ia ser um prêmio pela temporada que a gente fez. Quem diria que o time que foi líder do Brasileirão por oito rodadas chegaria no último jogo do campeonato, torcendo por uma forcinha do rival Corinthians. Para conquistar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, o São Paulo precisa somar pontos contra a Chapecoense e torcer por um tropeço do Grêmio, que é o quarto colocado. As contas são as seguintes. Se o Grêmio venceu o Corinthians, já era G4 para o São Paulo. Se o jogo terminar empatado em Porto Alegre, o tricolor precisa vencer a Chapecoense. Em caso de derrota do Grêmio, um empate em Chapecó já será suficiente. Acredito que vai ser um jogo aberto, um bom jogo de se assistir, porque eles precisam da vitória e a gente também. Então acredito que nenhum time vai ficar esperando o outro. Vai ser um jogo franco e espero que a gente saia vencedor. Vai ser o jogo mais tenso da rodada e é nosso. Você vai ver aqui ao vivo com a gente amanhã, a partir das 5 da tarde.